E aí amigos do Rio Mafra Mix, olha só onde nós estamos, no condomínio Arvoreda e aqui está comigo a Elaine Miller da Rio Master Imóveis para contar para você as novidades desse lançamento que vai surpreender você. Você está vendo imagens desse ambiente muito bacana e é um local Elaine que eu queria que você contasse um pouquinho mais para nós para quem que é o público-alvo, o que nós temos de diferenciais aqui e lembrando do preço que está muito bacana. Bom dia Douglas, amigos do Rio Mafra Mix, nós estamos com o lançamento do condomínio Arvoreda aqui no bairro Volta Grande também muito conhecido como Vila Zelinda, certo? Nós temos sete unidades, são geminadas, unidades geminadas a partir de 51 metros quadrados com ótimo acabamento, acabamento de primeira, piso laminado, porcelanato, abrigo para carro, sistema de segurança, portão eletrônico, sistema de interfone. Então assim, ele foi feito sob medida para você entrar e morar. A partir, unidades a partir de 193 mil reais financiáveis, aceitamos o seu veículo como parte do negócio, passe na imobiliária, entre em contato com a gente, que a gente tenha o prazer de atender quem estiver interessado. Público-alvo, quem quer sair do aluguel, quem quer adquirir o seu primeiro imóvel, o seu imóvel próprio, investidor, aqui quem comprar está com o aluguel garantido. Região aqui, industrial, várias empresas próximas, escola, comércio, rua asfaltada, sabe? É excelente, um lugar excelente para quem quiser investir ou morar, certo? Muito bem, estivemos visitando ali esses imóveis, o pessoal está vendo algumas imagens e eu me apaixonei. A garagem compacta, cabe bem tranquilo no carro, uma área verde também é bacana, nesses tipos de imóveis, às vezes você não encontra e esse aqui você tem uma área verde. E inclusive, gente, tem uma churrasqueira ali que dá para fazer a festa com os amigos. Sim, com certeza. Foi totalmente pensado, é um imóvel assim que foi feito com todo carinho, né? Você tem tudo dentro que você precisa. Só chegar e nós temos uma grande promoção agora, né? Para os próximos compradores. Até o dia 31 de outubro, quem adquirir um imóvel aqui com a gente, no Condomínio Arvoredo, vai estar levando, como presente pelo Condomínio Arvoredo, uma TV de 55 polegadas, certo? Para assistir a Copa do Mundo de casa e TV nova. Olha só, anote o telefone, é o 988-274-90. Está na descrição do vídeo para você aproveitar, ligar agora, diga aí que assistiu no Rio Malframenco, que você conferiu aqui. Para você vir conhecer, você não vai perder. A gente é muito próximo das grandes empresas aqui, entre elas a Madem e outras empresas aqui para você aproveitar. E assim, o investidor vai fazer um negócio com certeza bacana, alugar o garantido. E para quem quer o primeiro imóvel, cabe no bolso, cabe o financiamento para você aproveitar. Olha só, parabéns, que bacana, gostei muito dessa visita hoje aqui. Sim, obrigada, né? Estamos aí, certo? É só ligar, entrar em contato, agendar a sua visita. Estamos aí de pronto para atender a todos, certo? Muito bem, 988-274-90, esse é o telefone da sua casa própria, WhatsApp também. E a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.